Você sabe o que o ultrassom avalia no exame morfológico do primeiro trimestre? Eu sou o doutor Carlos da BEMED Ultrassonografia e vou conversar com você um pouquinho a respeito desse assunto. O ultrassom morfológico do primeiro trimestre é realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias, ou quando o comprimento cabeça-nádega do feto encontra-se entre 45 e 84 milímetros. Nessa fase, nós fazemos o rastreamento de síndromes genéticas, principalmente a síndrome de Down, que é a mais conhecida de você. Nessa ocasião, nós vamos avaliar a nuca do feto, vamos fazer a medida e saber se essa medida está dentro do normal e avaliar a presença do osso nasal. Além disso, nessa fase, nós já conseguimos fazer um rastreamento, uma avaliação muito precoce e descartar várias malformações nesse feto. Desde malformações do sistema nervoso, ou seja, dentro da cabeça do feto, avaliações de malformações de face, de membros superiores e inferiores, descartar já algumas malformações cardíacas, malformações de alguns órgãos abdominais. Então, é um ultrassom muito importante. Nessa fase, como muitos exames são pedidos como avaliação apenas de nuca e osso do nariz, pelo contrário, nessa fase, nós conseguimos avaliar muito mais do que isso. Nós conseguimos fazer um rastreamento completo desse feto, da cabeça aos pés. Então, o ultrassom morfológico do primeiro trimestre é um exame muito importante para a sua gestação.